É isso ai gente, é o vídeo 1 do meu diário de sonhos, eu acordei cedo pra carai, ta escuro ainda, 90 minutos mais cedo como o site dizia, eu tentei de verdade por uns 20 minutos lembrar dos sonhos que eu tive, alguma experimentação que eu tive ai durante a noite, mas não lembro de nada, perai todão, perai, perai todinho, não lembrei de nada, tipo, foi uma noite completamente escura, não tive, não tive nenhum tipo de, ah, de lembrança, acho que nem remota de sonho, assim, tipo, eu também tive poucas horas de sono, eu trabalhei até meio tarde, eu acho que na verdade eu tive umas 3 horas de sono, talvez isso influencie, então amanhã, aliás essa noite eu vou tentar dormir mais cedo, dormir num horário normal, conseguir as 6 horas de sono, até a próxima, né, segundo o site eu não posso dormir de novo, então eu vou tentar levantar e fazer alguma coisa útil da vida, até a próxima.